Música 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 Calma, que tem mais uma No rec do caralho Que droga você fuma Eles sempre falaram que era 4 Me deixaram os lagos Vocês vão ficar nos rapazes Caraca meu parceiro, eu acho que tem o seu topo Ali atrás da J, o que que colocaram no teu topo Não tô entendendo, mano Se é verdadeiro, aqui a Rai E a D'Alecha, o bravo do Rio de Janeiro Música 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 Você é fraco e não consegue, a minha sina continua De verdade sabe, você vai ter derrame Assim, esse jacaré vai virar pronta de macame Música Música R.J.C. é piada igualzinho o SP Cê veio com a decorada e hoje vai se poder Quer que eu te responda? No meu copo tem bebida Único responsável de acabar com a sua vida Música L.J.C. é um olcolista Porque é muito fraco Não liga um ser sinistro É isso a J, vai lá bebe mais uma dose Que eu faço você morrer Meu prô vai ser sua cirrose Não, 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 não Não vai ser cirrose não Cê não morre do pulmão Morre do coração Independente cê fala disso Nessa patida Ou com a capa Curti com muito mais que a bebida Música Música Deve que a mamãe pode ter certeza que você vai perder toda a família Por isso que agora eu vou tomar champanhe Já com medo de mim não tá respondendo sua mãe Chamou, chamou Chamaram aqui ó Aê família, então vamos naquela votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens Chamou? E a Jota Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens de Tormit E Leviski Jurados em 3, 2, 1 Tormit e Leviski levando a primeira, certo família? Mas então vem geral com a mola em cima Porque nada tá perdido E manda avisar que nunca vai Volta Aí sim, então fica com a mola em cima Vem geral que DJ Marcelles vai soltar a brama Vem, 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 vem Nada mais vale do eu tentar puxar aquele de novo, será? Vem geral Uh, 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 uh Yeah, yeah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Batalha na oeste barulhando tudo o som Encontrei um dos pra desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Encontrei um dos pra desenvolver Limar no peixe pra engatilhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar DJ, voa, voa Força de caralho Ela é caralho, caralho Vô, 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 vô Yeah, yeah, yeah Vai morrer, voa, voa Dois, dois Pega aqui no chão no el Ele fala que prefere o anel De verdade, mano, isso é cruel Eu acho que o copo chilano no bicho Tormente vai chegar e te mandar pro céu De verdade eu tô na pista Tô na onda, eu tô na pista Eu sabia que você ri ma-ma-ma Mas não sabia que tu era cidadão masoquista Que basta, que basta ser rimorada Acabou minha bebida Acabou suas decoradas Ele tá vendo falar que ele conhece o Samuel Se é a mãe dele, não, hoje você pede E eu nem sou o endo, 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 endo 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Que puteira real ma-bro, cara! 3, 2, 1, 1 3, 2, 1 EQ 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1 BMGıyla com raising que balicadou 3, 2, 2, 2, 3, 2,ート Eu não entendi, desculpa, não tá na disputa, só que isso acaba o funda da dupla Não tô entendendo, levis que eu te anguilo, tá com medo de mim, por que não respondeu seu filho? Não respondeu seu filho, por isso que não viste, eu sei que eu te ouvi, mas você já perdeu Então chora, batavilha, por que tô renegado bem melhor pra sua família Pois, pois, esse cara aqui não rimou nada, falou que é o melhor lá do Rio de Janeiro, só que cê foi uma piada Ele falou que é o melhor do Rio de Janeiro, esperei o dia inteiro, tá vendo isso que dá depois de cheirar o pão do salgueiro Caralho, caralho, caralho Três, dois, um, tira Sabe o que quer pensar? Não tô além sabe porque tá tudo bem, toma do peco de salgueiro, esse nome é ligeiro Que hoje você vira pôr também, eu respondo lá, foi meu filho, por isso isso é coerente Hoje eu respondo, meu filho, se me respondeu, eu tiro ao seu frente Eu tenho sentimento, você tá vendo a hora que eu me bater Porque eu não compensa com o argumento E eu tô vendo, amigo não repete São próprio com a panela, hoje cê tá na zona deste Fechou! Fechou, já fechou! 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 A foto aí é terceiro, mas e vocês jurados, conta pra gente Dez, dois, um... Terceiro rode na fase, a família! Zuleleche, vocês pediram, os jurados pediram, todo mundo quer isso Então levanta a mão pra cima aí nesse terceiro rode Desde aqui, você melhor Amiga, aê, vocês também, no fundo aí, ó Camarote também participa Propõe! DJ! Vem tá a mão Fruwai, fruwai vai, fruwai vai, fruwai vai! E se você PAU, PAU, PAU E a RMA MAMOR E SEU PAU, PAU, PAU PARA E SEU E SEU PAU, PAU, PAU NÃO IMA 321 RIMA RIMA Yeah Como é que eu dou muito E vou rimar Samba no beat Essa rima boa, você sabe que existe Quando a gente tá batendo, sabe eu vou desenvolvendo Cê não sabe encaixar, por isso que cê tá perdendo Você já rima o pato, eu não sei se é de novo Mas você vai perder, por isso que seu mapa ovo Eu não sou o melhor do rio Você se fudeu, o neném não veio Mas na tua frente é que tá com isso que tu conheceu Que gosta aí, rapaziada 40 segundos pra ele não manda nada Aí sem maldade, se rimou, mas rimou pronto Ô Jojim, busca de seu pai, que ele tá louco Tudo bem, só que, já que você me pediu Pode ter certeza nada do que vai ter uma resposta Você tá fudido que você é o meu filho Não vai ganhar hoje a leste, porque cê não tá mais corta Agora não fala isso, me chamou pra ser da dupla Tá tudo bem, agora eu sempre tô perdendo tudo Eu não sou o meu, 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 meu Nada, ninguém te perdoa o fome, sei que o costume De verdade te corta, igual uma espada de gondume Qual foi? Você é de má, você perdeu o costume Eu tô gato o fome, qual foi? Você tá com ciúme Você é de má, você perdeu esse cara ali Ah, não Você chamou ele pra ser duta, só que ele não aceitou Como você é a mãe dele, você foi lá e castigou Adivinha, ele escolheu ele de parceiro Seu filho tá de dupla com o maconheiro Mas eu fumo também Depois que cê tem que evoluir, tá tudo bem Sabe que agora, meu mano, eu vou rimando, por isso que virou um fuzil Pra dizer na sul, na leste, eu bato em qualquer lugar pra cima Demorou, chego e eu viro Eu fumo também, é a referência do meu filho Tá com a minha mãe, demora nas costuras Só não reclama, mano, quando eu tiver tatuá Fechou, fechou, família Só pra finalizar, então, vamos fazer Muito barulho pra essa batalha E já vamos no que é a votação daquele jeito Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens Levinsky e Torment Diferentemente barulho pra quem gostou das imagens Chamam eu e a Jota Eita, pela plateia é Chamam eu e a Jota Mas vamos ver aqui com os jurados Jurados em 3, 2, 1 Chamam eu e a Jota Passando pra próxima fase Família Maribaí Muito barulho pra Elisky e pro Torment Eita, pela plateia é chamam eu e a Jota